Bem pessoal, estou muito feliz de poder jogar aqui junto com vocês pela primeira vez O jogo chamado DuckTales Remasterizado Essa musiquinha clássica aí no menu de DuckTales São os caçadores de aventuras Eu gostava muito desse desenho E é muito legal ver que tem jogo desse desenho Eu nunca joguei, o que é mais legal ainda Porque eu vou poder mostrar junto com vocês aqui pela primeira vez como é que é o jogo Ou seja, vou poder mostrar para vocês a minha primeira experiência com o jogo Acho que vai ser muito legal E vamos iniciar, bora ir para o novo jogo Conto com o like de vocês, tá gente? Se puderem deixar o like eu agradeço bastante Eu acho que o jogo promete bastante O jogo é bonito, hein gente O jogo é bonito Cust me, Hilt Me money bin alarm Quick, Duckworth Get the limo I shall, uh, get her in gear, sir Hurry, Duckworth Hurry The pedal is to the middle, Mr. McDuck Oh, não os Beagle Boys de novo Se eles pensam que possam estar entre Scrooge McDuck e seus 3 cúbicos de dinheiro, eles têm outra coisa vindo Vai começar Estou impressionado O gráfico é realmente bonito A questão é, eu não sei jogar o jogo ainda Tá, eu sei que no antigo Isso porque eu já vi Vídeo do antigo há muitos anos atrás Sem ser o remasterizado Ele quica com a bengala, tá vendo? Como se fosse uma mola E eu acho que é dessa maneira que ele dá dano nos personagens Então vou ver se é isso mesmo Ó, a gente tá ali, ó McDuck, ó Ou seja, é o Super Pato Eu tive o Patinhas Eu tive o Scrooge aqui Oh, Huey Eu estou bem, meu garoto Sim, mas você melhor se acertar O Beagle Boy O Beagle Boy Acertou com seu sistema de segurança Uh, uh, uh Nós nos levamos ao todo lugar Uh, uh, uh Ah, meu dinheiro Ei, não esqueça de mim, Alcanso Scrooge Hã? Oh, oh, oh Não se preocupe, lad, eu te salvar Ele já tinha esquecido completamente do sobrinho Ele estava interessado no dinheiro Muito engraçado Mas tipo, pra quem não entendeu Isso aqui é o cofre Dá a entender que é o grande cofre É um local onde tem muito dinheiro Do tio Patinhas É um local onde tem muito dinheiro Você foi acertado no meio, você moronista Marauder Obrigada, Alcanso Scrooge Você está bem-vindo, lad Mas Huey, o que você está fazendo aqui? Bem, nós vimos os Beagle Boy indo para o dinheiro Nós? Claro Louie e Dewey estão aqui também Você melhor se acertar, Alcanso Scrooge Eles podem estar em problemas Eles podem estar em problemas Então vambora Olha o gráfico como é que é bonito, pessoal É impressionante mesmo Muito legal Eu imagino assim Pra quem jogou o clássico na época É porque eu não joguei o clássico, sabe? Mas quem jogou o clássico Deve gostar bastante dessa adaptação Imagino eu Porque realmente o jogo é muito bonito Ficou muito bonito, né? O fato de eu pular com a bengala assim, ó Me dá mais impulso Eu consigo chegar em locais mais altos Tipo, é realmente interessante a mecânica Caramba Entendi Faz sentido E legal que a pontuação é dinheiro Tá meio que em dólar ali, sabe? É engraçado A pontuação que a gente faz É de riqueza Não é uma pontuação de pontos Simplesmente É dinheiro Ó, ande até um item E segure pra frente Então aperte X ou B Pra executar uma bengalada Ó, beleza Tranquilo, né? Dá pra eliminar os inimigos Realmente quicando por cima deles Tranquilo Eu tenho um sanduíche ou algo Deixe-me ir, você Big ol' bum Um martelão Ah, eu fiz Agora eu estou bem Mas eu vi o Louis Tá, tá faltando o Louis Tá faltando o Louis Tá faltando o Louis Tá faltando o Louis Fazer o que, né? Agora já era Ai, foi atingido Tomar cuidado ali Eu tenho três corações Ó, do nada a gente tá andando Aí surgem pedras preciosas No caminho É uma coisa de doido Esse jogo É muito esquisito Observe que o cenário aqui Do tipo patinha Jorra dinheiro mesmo Porque simplesmente Aparece dinheiro do nada Aparece jorra preciosa Foi A musiquinha A musiquinha é bem legal Não sei se é Também é um remake Da música original Do jogo antigo Se for Comentem aí, tá gente? Ó, isso aqui Posso estar enganado Mas parecer Ter o mesmo efeito Daquele negócio Do Sonic, sabe? Ué Ah Tá Eu fiquei me perguntando Se daria pra jogar Pra esquerda E deu Ai, foi atingido Tá bom Pelo menos foi só uma vez Ainda tenho vida ainda Tá, tem que tomar cuidado com o laser Lembrando que eu tô com pouca vida Então tem que tomar Mais cuidado ainda Teve uma parte aí Que eu li Macduck Alguma coisa assim E eu falei Super pato Mas eu acho que é Mac pato Uma coisa assim Eu posso ter traduzido errado Eu posso ter esquecido Como é em português Tá, gente? Enfim Quem for o maior conhecedor Aí da Do universo da Disney E puder me corrigir Eu agradeço bastante Eu quando criança Era um leitor assíduo Eu lia muito mesmo Os gibis Mas tem muito tempo Tem muitos anos Que eu não leio Então assim A minha memória Infelizmente Não é muito boa Então acabei esquecendo Muita coisa Mas eu já li Muita história Do tipo patinhas Na minha vida Muita coisa mesmo Tipo era bem comum Quando eu era criança Ir pra banca E a minha mãe Me dá de presente Aquelas coleções Aqueles packs Com cinco Seis Dez revistas Sabe Ou se não Aquele quadrinho Que vinha Um monte de revista Junta Num quadrinho Mais Com maior quantidade De páginas Sabe Perdi de bobeira Gente Caramba Nem sei como é que volta Ó Voltou daqui Mas tipo Comentem aí também Se vocês porventura Linham quadrinhos Esse tipo de coisa É uma coisa que sim Fez parte da minha infância E eu sou muito grato Principalmente a minha mãe Por isso Por ter tido a oportunidade De ler bastante coisa Aí eu lia bastante Turma da Mônica Os gibis também Da Disney Eu realmente lia De bastante coisa De vários estilos diferentes Ó E tô eu de novo Com um coração só A pressa É inimigo da perfeição Se a gente vai rápido Tenta se afobar A gente acaba se dando mal E era o final da fase Aqui É sério Isso Da outra vez Eu cheguei tão perto De acabar E não passei Estreta longe De minha fortuna Você é louco Não esta vez McDuck Oh Você não está Chegando a droga Neste Bigel Um chefe Será que é isso Ok Já entendi O que é pra ser feito Olha Achou que não ia ser Atingido pelo capacete Ali Mas acabou Foi dando tudo errado Se seguir A linha Dos Dos chefes Antigos De videogame Três danos É igual Eliminar ele Eu não sei Se vai seguir Essa linha Você não é atingido De bobeira Impressionante Eu quase passei De primeira Se for Três de dano Caramba Como é que pode Tem que só desviar Do negócio Eu não estou conseguindo Olha isso Caramba Ele está me acertando Todos os lançamentos Impressionante Game over? Ah Tomei game over Gente Que tristeza Então vamos lá Vou jogar de novo Essa primeira fase E vamos aí Até o final dela Vou tentar passar o chef Aí eu volto junto com vocês Quando a gente vai passando Aqui estou eu de novo Vamos lá Acabei perdendo Só uma vida Mais uma vez O problema é que eu estou Tomando dano aqui direto Eu não sei o que fazer Aqui nessa parte Para não tomar dano Pior que da primeira vez Que eu joguei a batalha Eu consegui Bastante longe Mas depois Deu tudo errado Não tomei dano agora Pelo menos isso Ah Ficar no canto Dá certo É só ficar no canto Que eu passo Ó Poxa Já bati nele Quantas vezes O jogo Que isso Será que agora Vai? Agora foi Acho que foram Cinco vezes Até derrotar ele Curse you McDuck This ain't The last You'll see Of me Ech Good riddance To bad beagles I say Now Why in the world Was he interested In this old painting Surely There are more Valuable Well Pluck me Pinfeathers It looks like Some kind Of secret code Boys Boys What did you find Ducker Scrooge Yeah What is it? I'm not sure But I know How to find it out I'll feed it Into my super computer And use Gyro's new Crypto analysis program Then we'll know What the beagle boys Were after Stand back lads Brickadoon What is it Uckin Scrooge? It's a treasure map Lads And no ordinary Treasure by the look Of things Only Uckin Scrooge Would call Any kind Of treasure Ordinary Look One of the treasures Is in the middle Of the Amazon And there's Another one In Transylvania And one buried Ten miles Underground Hey Wait a minute Something's Screwy This last treasure Can't be right Yeah There's no mountain On earth That's that high Well According to the Juju Woodchuck Guidebook To get there We'd have to take About 537 million Steps Straight up Till we reach The moon You mean The moon moon It looks that way Lads Well What are we waiting for That treasure Is not going to discover It's not going to be It's not going to be It's not going to be e o scepter do rei Inca. Obrigado pelo lançamento do Lyft, amigo. Sem problema. Lyft é um dos meus princípios favoritos da aerodinâmica. Eu sei, você tem o rádio, Mr. McD? Ei, claro que eu tenho. Bem, então eu vou ter seu olho no céu. Eu vou ter seu olho no céu no céu. O que um airhead. Ei, eu ouviu! Agora então, Incanismos dizem que o King Scepter foi colocado em um grande templo dos céus, e deve ser dead ahead. Ei, Mr. McD, eu vei muitos céus, mas não templo. Você não lançaria, Pad. A legenda diz que o templo foi escondido do próprio King Manco Capquac. Mas há uma maneira de revelá-lo escondido em algum lugar nesta salada, e eu não vou deixar até que eu encontro. que eu encontro Vamos procurar escutar o templo, então. A fase promete ser bastante bonita, olha. Aperte o Start para mostrar o mapa no menu de pausa. Ok, aquele ali é o mapa, que inclusive não dá para ver nada no mapa. O mapa está simplesmente desligado. Eu tomei dano. Eu encontrei uma moeda antiga uma moeda antiga. Eita! Eita! Eita, você não tem estúpido por uma pizza lá lá, não é, Mr. McD? Estou ficando... meio hungry aqui. Uhhh... Eu nem vou dignificar essa pergunta com a resposta. Estou ficando... Estou ficando... encouragedando... Doia! Outra coina! e essa tem uma inscrição de águia Oh, achei um segredo Aí sim Muito bom Caramba, que jogo interessante de plataforma Gente, que coisa Olha esse dano que eu tomei Que ridículo, mas tudo bem Mas tipo, não tem como não Recomendar esse jogo pra vocês Realmente é um jogo Extremamente caprichado Dá pra notar que Tiveram muito carinho com o que fizeram Então assim, com certeza vale a pena Vocês jogarem Não sei como é que dá dano nisso Não sei nem se dá pra dar dano naquela cobra O problema do jogo é que ele tem a característica Igual de jogos antigos É tipo assim, é um jogo dificílimo Olha só É muito fácil você acabar morrendo A real é essa Então essa é que vai ser a dificuldade aqui do jogo Isso aqui virar série futuramente O que? Eu vou ter uma dificuldade enorme pra passar das coisas aqui Tô até vendo Ó, acabei indo por cima Vi um coração, felizmente Boa Isso aqui é uma característica muito grande na época dos jogos antigos mesmo Essa dificuldade exarcebada Exarcebada, é isso a palavra? Ou eu tô falando errado? É uma dificuldade exagerada Na época os jogos eram bem desafiadores mesmo Isso já não acontece tanto nos dias de hoje Hoje em dia os jogos tem bastante continue Tem bastante save Ó, não parece ser o caso aqui Não parece ter nada a ver com esse jogo Olha, eu tô com zero vidas A chance do game over é muito real Inclusive não dá pra salvar Cês tão vendo? O que é um perigo sim A questão de não ter como salvar é complicado Todo dano possível eu tô tomando Aí eu vou acabar perdendo mesmo Ó, já era Vou tomar o game over Infelizmente é isso Eu volto daqui pelo menos O que dá pra fazer aqui? Dá pra comprar? Dá pra ver dinheiro? Dá pra fazer o que? Ele mergulha no dinheiro Que engraçado Vamos de novo? Maneiro isso aqui, né? Tipo, o tio Pati A gente fica feliz de mergulhar No dinheiro dele mesmo Olha só que legal Muito doido, né gente? Muito maneiro Mas olha Realmente, lamento não ter conseguido Passar a fase É que nem Eu falei pra vocês O jogo é difícil sim Eu que sou novato Nessa franquia Eu não joguei isso aqui na época Lógico que eu ia sentir dificuldade E não atouto Com dificuldade Passar a fase Que nem cês viram aí Ó, dá pra pular a cena Isso é uma coisa boa do jogo Ó, não tem necessidade De ficar vendo as vezes As coisas toda hora E o jogo salva sim Tão vendo? Ou seja Toda vez que eu perder Eu vou voltar diretamente Pra aquela área O que não é tão ruim Ó, tô aqui de novo Tão tranquilo Volto com duas vidas Poderia ser bem pior Convenhamos, né? E cês viram que legal Que o tesouro caiu em cima Do vilão? Aí acabou Finalizando ele Foi bem interessante O que aconteceu ali Vou tentar jogar Uma última vez, pessoal Só pra tentar avançar Um pouquinho mais Mas assim que eu perder Eu já Eu já finalizo o vídeo Porque o vídeo vai ficar Muito grande Se eu ficar continuando Ó, será que dá pra Jogar isso nele? Dá Dá pra jogar o item Pro lado Tá, é uma coisa Que eu não sabia, né? Dá pra fazer ali Ah, o item da imunidade Acabou na hora Tristeza Ó, achei outra moeda Dá pra pular a cena Mais uma vez Eu não sei se essa aqui É a área que eu tinha achado Ou se tem duas áreas dessas Eu vou ter que ver Daqui a pouco, né? Daqui pra... Aqui pra frente Vou ter que verificar isso É complicado que botaram Abelha Botaram macaco Nem macaco é, né? É um gorila mesmo Não que o gorila Não seja um tipo De macaco, tá, gente? Mas pra vocês entenderam, né? Que botaram pior ainda O negócio Ó, primeira vez Que eu consigo chegar aqui Pelo menos Vamos lá Ah, isso vai nos ajudar A gente encontrar o traseiro Com certeza Como você pode dizer, boss? Nunca confira Os instintos bem-tornados De um jogador experiente Se você dizer assim Mr. McD Eu vou tentar Atirar essa pedra Pra lá, ó Não deu certo Acho que não era isso Que era pra fazer, então Vai paciência, né? Ó, a gente já foi Pra um local escuro Agora Qual que é o botão Que eu vou tentar ver o mapa mesmo? Ah, dá pra ver o mapa ali, ó Ou seja Eu deixei moedas pra trás Pelo que tá indicando ali O mapa Infelizmente Eu deixei moedas pra trás Inclusive É bom Que o jogo Mostre Onde é que eu deixei As moedas pra trás Mas eu achei isso interessante Aqui eu me lasquei, né, gente? Deu tudo errado ali, hein? Eu não tenho certeza Se ele é atingido ou não Quando... Ah, ele... Ele toma dano sim, poxa Por culpa do alto ali, ó Tem espinho no alto Peguei um coração, hein? Ó o jogo tentando me ajudar Mas eu não quero a ajuda do jogo, parece Parece que eu tô querendo morrer Como é que eu não tomo dano aqui, pessoal? Como é que eu passo do spin sem tomar dano? Se vocês puderem comentar Caramba, morrer direto é triste Mas é isso aí, gente Tô bem satisfeito Com o pouco que joguei aqui do jogo Eu gostei bastante Eu agradeço a todos Que me sugeriram esse jogo Ao longo dos anos aqui do canal Algumas pessoas me pediram E não à toa me pediram Porque realmente é um jogo Que vale a minha atenção, né? Vale a minha atenção Infelizmente eu não tinha jogado anteriormente Mas percebe-se que é um bom jogo É um jogo muito interessante mesmo E aí eu conto com o like de vocês, tá, gente? Quem sabe isso aqui pode virar uma série futuramente Seria bem interessante Transformar isso aqui numa série E tentar passar o restante aí das fases Mas por enquanto é isso, gente Até o próximo vídeo Até a próxima série do canal Tchau 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 Tchau